A CIDADE NO BRASIL Cara, eu acho que 20 anos depois, o mais legal de estar aqui é a gente ver que tanto tempo se passou e um abraça a ideia do outro, cara. Amizade é isso, cara. Amizade é renovação, é se respeitar acima de tudo. Essa vontade de fazer música e fazer o que a gente gosta. Noronha, ele te traz para o centro mesmo, de você estar em silêncio, você ouvir a natureza. E é isso que a gente quer fazer agora. De jeito moleque, é um modo de vida, é um modo de se viver, é um modo de pensar, é um modo de ser. Essa proximidade com a natureza, esse lifestyle que a gente tem de sempre estar integrado. A ideia é exatamente essa, viver cada dia melhor, assim, com a gente mesmo, fazendo o que a gente gosta e é isso aí. Esse trabalho é totalmente diferente de tudo que a gente fez. É o nosso estilo de viver a música, a gente sempre gostou de misturar sons. E eu acho que justamente foi isso que deu certo. A gente sempre gravou um DVD aqui e vamos lá, um dia de gravação. Aqui a gente está viajando a semana inteira, mostrando vários cantos da ilha. Quem assistir isso vai, acho que vai conseguir conhecer um pouco da ilha. E quem não tem oportunidade de vir para a ilha, vai conhecer um pouco da ilha pelos nossos olhos, assim. E aí as participações começaram a surgir dentro dessa ideia que a gente teve de agregar energia boa no projeto. A gente trouxe tudo para o nosso íntimo, a gente veio para um lugar cinematográfico, onde a gente pudesse receber bastante energia, recebemos, pronto. E para somar mais ainda. Aí a gente resolveu chamar pessoas que realmente gostam do nosso trabalho, a gente ter um relacionamento pessoal. Essa é a energia que a gente queria para o nosso trabalho. Que todas essas participações emanassem coisa boa para a gente, que eles trouxessem o melhor deles para somar no nosso trabalho, para somar no nosso som. Eu acho que a gente conseguiu acertar em cheio nessa soma de energia, com simplicidade no som, com esse paraíso que é Fernando de Noronha. E aí E aí E aí Tchau.